Música 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 O que é que está acontecendo? 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 O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O 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 que está acontecendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.